Olá pessoal, vamos começar uma série sobre panelas E a primeira panela que nós vamos falar é sobre revestimento de cerâmica Isso mesmo, existe a panela de cerâmica, ou seja, a completinha de cerâmica E existe aquelas com revestimento Quais são os benefícios da cerâmica? A cerâmica normalmente não transfere nenhum mineral Como outros materiais que nós vamos ver a seguir Tem que ter muito cuidado com as panelas de cerâmica que tem algum tipo de tinta Por quê? Porque essas tintas podem sim contaminar com níquel e chumbo, por exemplo É uma panela que se for toda de cerâmica, ela demora a aquecer, mas também demora a esfriar E se for como nesse caso aqui, ela mantém a propriedade de não transferir micronutrientes como tóxicos E aquece rápido, porque ela não é toda de cerâmica Então é sempre ponderar o que você quer, o que é melhor pra você Essas são as propriedades da panela com revestimento de cerâmica Ou cerâmica Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar Até a próxima, tchau, tchau Vamos começar aqui no canal Volta Por quê?